o pessoal no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso multímetro detector de curto e o essa nova formatação dele aqui beleza então essa foi uma dica aí de um dos nossos inscritos certo para deixar justamente a bateria que não se sabe que esses multímetros eles funcionam com essa bateria 9 volts a bateria do lado de fora então nós conseguimos fazer esse projeto certo dessa forma vocês podem ver aqui e fica fácil de tá utilizando o multímetro detector de curto desse jeito porque que a bateria fora justamente vai facilitar na hora da troca na hora que ela tiver já apresentando é baixa desde baixo desempenho seja quando ela tiver descarregando certo é uma bateria que a gente sabe que de dura muito essas bateria de 9 volts então dá para usar um bom tempo essas bateria 9 volts nesse aparelho beleza então é o nosso último detector de curto vocês podem ver nós temos um vídeo aí que a gente vai deixar no link na descrição e também aqui no carro logo acima para que vocês possam identificar aí é como funciona esse aparelho aqui é o aparelho ideal serve para computadores placas de drones enfim qualquer aparelho eletrônico esse multímetro vai estar servindo para tá detectando o curso beleza então aqui vocês podem ver a regulagem dele certo a gente utilizar nessa escala de 2000 milivolts certo então basicamente é isso nós vemos a questão da calibração do multímetro através do nosso procedimento que esse motivo também vem com o manual e também nesse vídeo ainda a gente consegue explicar todos esses fatores aí que geram dúvida aí na hora de utilizar o multímetro detector de curto é um procedimento simples para utilizar ele é muito fácil e e como a gente vai estar gravando o vídeo aí ao longo dessa semana a respeito do funcionamento do aparelho nas placas de smartphone é nós vamos estar sempre produzindo em conteúdo para deixar cada vez mais claro aí como fica fácil achar curto circuito é utilizando esse aparelho aqui que é muito fundamental aí na sua bancada assim como só que ele certo nós temos vendemos trabalhamos com produto simples e justamente para atender vocês aí ajudar tem um justamente equipamento de baixo custo nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo dele no mercado livre e temos ele sozinho né sozinho assim como o detector de curto no time detector de curto também ele com o kit beleza então qualquer coisa a gente se contrata aí com a gente e até o próximo vídeo valeu galera